A Rússia nesse momento tá precisando muito de munições e de armas, porque querendo ou não, eu tava vendo um dado, que o que a Rússia tá gastando, tanto Rússia quanto Ucrânia, estão gastando em um dia de combate, é o que os americanos, que tem a maior produção bélica do mundo, produzem em um mês. Só que imagina que essa guerra já tá há praticamente quase dois anos aí, imagina o tanto de projeto, de arma que tá sendo despendido. Guerra acaba com o país, né cara, economicamente, afunda o país, não tem como. Sim, e você tem uma dificuldade hoje, tanto da Ucrânia como da Rússia, pra conseguir manter esse conflito. A OTAN, ela se reuniu, por exemplo, ontem, ou anteontem, e o Rob Bauer, que é um almirante super importante ali da OTAN, ele deu uma declaração bem polêmica, ele falou, gente ó, a gente tá conseguindo ver o fundo do baú das nossas munições. Por quê? Porque a gente repassou tanto equipamento pra Ucrânia, que tá acabando, a gente não tem mais. Aí fala, ah, então a Ucrânia tá ferrada? A Rússia também, a Rússia também tá com dificuldades. Tanto que essa visita que o Kim Jong-un fez à Rússia... Se inscreveu... Tchau.